Outra notícia importantíssima nessa semana, vocês vão se lembrar que há um tempo atrás falamos sobre a anulação de acordos de leniência, que acordo de leniência é quando uma pessoa jurídica, portanto uma empresa, admite determinado crime, por exemplo, e se propõe a devolver, a ressarcir os cofres públicos. Ela faz esse acordo com o Ministério Público, por exemplo, ou com a Procuradoria-Geral da República, que não deixa de ser o Ministério Público em âmbito federal. É um pedido de clemência, na verdade. No caso da JBS, por exemplo, Dias Toffoli anulou esse pedido de leniência em 10 bilhões de reais. No caso da Odebrecht, essa é a notícia do dia, 2 bilhões e meio de dólares anulados. A Odebrecht não vai mais precisar devolver esse dinheiro. Dias Toffoli permitiu que todas essas empresas tivessem acesso a tal da Operação Spoofing, é a Vaza Jato. E com isso, essa supostos, eu vou chamar de supostos, vocês vão entender por quê. Diálogos entre a Força-Tarefa, os procuradores de Curitiba, o juiz, então juiz Sérgio Moro, foram utilizados para anular toda a prova, a base. Qual é a principal base no caso da Odebrecht? Softwares chamados o Droses e o MyWebDB, que ficavam em Genebra com terabytes de listas de propina, eram acessados inclusive por doleiros, por doleiros, e tinha aquela lista maravilhosa de codinomes, né? Tinha o... vamos falar aqui, né? Tinha o amigo do meu pai, tinha a amante, tinha o nervosinho, tinha o feio, o lindinho, quem foi? Tinha o meu líder. Meu líder não tinha. Tinha o Drácula. Pois bem, Drácula. É, todos eles estavam lá, né? Ficaram aí no grande imaginar, na memória da Lava Jato, que foi apagada pelo Supremo Tribunal Federal, mas o brasileiro sabe do que a gente está falando. Então, vamos dizer que Dias Toffoli comanda uma operação Lava Passado, neste momento. A Odebrecht não deve mais nada. A JBS não deve mais nada. É claro que todas também querem ter acesso agora à Operação Spoofing, e ele forneceu. Com um detalhe, são conversas que jamais foram periciadas. São conversas onde não houve direito ao contraditório. Por quê? Porque é fruto de crime. Hackeadas, roubadas, tal do hacker vermelho, Delgatti. Pois bem, isso só acontece no Brasil. A Operação Lava Jato virou pó, foi enterrada, e o coveiro se chama Dias Toffoli, ou amigo do amigo do meu pai, como era conhecido na Operação Lava Jato. Amigo do amigo do meu pai, Marcelo Odebrecht, o pai Emílio, e o amigo Lula. E aí, meu caro Lula? Meu caro Carlo Cauti. Caro Carlo. Pois é, né, Silvio? Mas eu queria lembrar também que tudo isso começou... Tem uma data quando a série de abusos começaram, que foi quando o próprio Dias Toffoli censurou uma matéria da Cruzoé, se não me engano. Com o título era... Com o título era, justamente, o amigo do amigo do meu pai. Mas lá foi o grande erro de todo mundo que achou isso um absurdo não ter reagido e demonstrado o quanto isso era antidemocrático. Imagina só num país normal, um juiz de uma Corte Suprema que censura um veículo de informação livre e independente por um artigo que fala dele próprio e está tudo bem. E ninguém pede que essa pessoa se retire do Supremo Tribunal Federal, que, evidentemente, não está num lugar adequado, não está se comportando de forma adequada pelo papel que desenvolve. Mas isso passou em 2019, despercebido, ninguém falou nada. E acho que essa foi a data que marca o começo... Pode ser que é um pouquinho antes também, com o começo do inquérito do fim do mundo, né? O das fake news que começou em 2018 ainda, no final das eleições. Mas em 2019 marcou o começo da arbitrariedade. Esse episódio, essa censura absurda, que nenhuma federação dos jornalistas, nenhum sindicato dos jornalistas, nenhuma associação de jornalistas investigativos nunca condenou uma censura sem AI-5, de fato, e que marca o começo da arbitrariedade. Mas nesse caso, é interessante porque a gente está vendo uma multa de 2,5 bilhões de dólares, ou seja, um câmbio de hoje, 12,5 bilhões de reais, que é parte de um acordo de leniência, ou seja, a Odebrecht admitiu que corrompeu, indicou 415 políticos corruptos, inclusive naquele acordo de lação premiada estava também indicada a ligação entre o sítio de Atibaia e o presidente Lula, entre outras coisas. E parte dessa multa, 2,5 bilhões é só com o Brasil, porque parte dessa multa, se não me engano, a 3,8 bilhões de dólares, já foi paga nos Estados Unidos e na Suíça. E aí eu pergunto para os meus companheiros de bancada, será que a Suíça vai devolver esse dinheiro? Será que os Estados Unidos vão devolver esse dinheiro? Ou seja, lá não tinha que ser paga, a justiça americana e a Suíça, obviamente, olham para isso e devem considerar um absurdo aquilo que está acontecendo no Brasil. E com certeza não devolverão o dinheiro que a Odebrecht pagou quando admitiu que corrompeu, e corrompeu muito, autoridades, não só no Brasil, corrompeu em vários outros países, inclusive em países onde presidentes chegaram a se suicidar quando a polícia bateu na porta deles, como foi o caso do Peru. Mas eu fico pensando, o que o mundo deve considerar do Brasil, onde temos o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnon, votado por centenas de milhares de pessoas como deputado federal, que perdeu seu cargo também por causa da vingança que está acontecendo em Brasília contra aquele avião adiante da Lava Jato. O juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje senador, que começou agora o processo que poderia levá-lo a perder o cargo, e também um ato de vingança contra quem julgou e condenou corruptos da Lava Jato. Temos, por outro lado, o maior condenado, ou um dos maiores condenados da Lava Jato, que foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que pegou mais de 400 anos de prisão, e hoje está tranquilamente curtindo as praias cariocas, fazendo musculação e postando isso nas redes sociais na cara dura. Ou seja, a gente aqui chega às sete horas da manhã para trabalhar, se mata, como todos os brasileiros que agora estão sendo, e um cara que roubou milhões, que usava o helicóptero para levar o cachorrinho na casa de Angra, que inclusive na prisão montou esquema para receber caviar e lagosta, e o cara está... 400 anos de prisão e o cara está livre. Ele não importunou a baleia. Ele foi, sem te interromper, já interrompendo, quando ele foi prestar um depoimento ao juiz Marcelo Bretas, aliás, hoje, outro perseguido, né? Outro perseguido. Porque o sistema não quer justiça, quer vingança. É claro, que apurava a Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele disse... Tem a frase que ele disse, aliás, quem quiser, busque uma capa recente da revista Oeste chamada Operação Lava Passado, tem esse diálogo com o Bretas. Que ele diz assim, olha, é muito difícil para mim uma pessoa pública chegar aqui, que tem todo um apoio da população, e admitir, eu tenho um vício. Aí o Bretas pergunta, é um vício em quê? Em roubar? Ele fala, eu tenho um vício em roubar. E essa pessoa está curtindo Copacabana, está curtindo Leblon, está curtindo Ipanema. E você que pega o ônibus, cinco horas da manhã, pega três conduções, e se massacra e volta para casa quando já é noite, está tendo que colocar a janta com o almoço, o almoço com a janta. Então tem um cara que roubou milhões de reais, e está livre e solto, curtindo a Bela Vita, e a gente aqui se matando. Esse é o Brasil de 2024. E temos, na Corte Suprema, ministros, que suspende, porque não foi uma noção, foi a suspensão, então ainda tem volta, em tese. Suspendem duas multas, uma de 10 bilhões de reais, mais de 10 bilhões, contra a J.I.F., que é dona da J.I.B.S., que corrompeu também centenas de pessoas, outra de 12,5 bilhões de reais, contra o Debrecht, que criou o maior esquema de corrupção da história do mundo, provavelmente, e você, que compra a brusinha na Shine, vai ter que pagar imposto para dar 12 bilhões de reais para o governo federal, tentar fechar umas contas que tenham rombo profundíssimo. Esse é o Brasil que vivemos. Se não fosse trágico, seria quase uma comédia, seria cômico o negócio desse, mas o problema do Brasil é a baleia. E enquanto a J.I.B.S. A CIDADE NO BRASIL